Claridade, bom dia pessoas, assim eu não tenho capacidade de falar o bordão agora, tá, que som, desgraça, que que é, que que é, que que é, eu vou pegar, essa bola, é essa bola, que que é isso, meu Deus, olha que top, meu Deus, que aleatório, pera aí, oh meu Deus, ai gente, eu tenho dó de mim, porque essa casa tá mais bagunçada que a minha vida, juro, eu vou ter que organizar, e hoje eu vou fazer o vlog do meu primeiro dia de férias, e assim ó, vai ser um dia bem normal, mas eu quero filmar, porque eu quero, ai ai, vou tomar café, já é 10 e 10, e eu tô nem aí, vou tomar café mesmo assim, não vou perder fome pro do almoço, Ah, tá quentinho, Ok, tomei meu café, minha torrada maravilhosa, Seu sério, vocês tem que aprender a fazer essa torrada, é queijo e requeijão, apenas isso, apenas a tua vida definida em dois ingredientes, e no meio de dois pãos, Então, sim, essa é a vida, e ela é fitness ainda, porque é pão integral, Ok, gente, agora eu vou arrumar meu quarto, Deixa eu abrir outra janela pra entrar mais caridade, Ó, começando pelo baú que tá o mais badernado, Começamos, deixa eu ver, A minha cama também tá, tem coisa no chão, E a minha penteadeira realmente é um estado mais depurável, Que dá dó, Mas tudo bem, Tudo sob controle. Ai, gente, eu não vou mais gravar fazendo as coisas de casa, Na verdade, eu só tenho que o quê? Eu vou pendurar as roupas, e botar mais pra lavar, Aqui tem, onde já tá o esteridor, por isso que eu tiro aquelas roupas, Já tenho aqui umas roupas, Lá dentro, que tem que botar pra lavar essas aqui, E daí eu tenho que varrer aqui embaixo, É só isso, tá bom? Ok, feitas as coisas, Eu tenho que esperar a máquina terminar pra me estender, Mas olha, meu cabelo tá bem onduladinho, Tá fofinho, E agora são, Olha o relógio que a minha vó me deu, Assim, ó, Quem não tem, Existe uma pessoa mais nessa terra, É, Meio dia e dezoito, Não existe uma pessoa na terra, Que compra mais coisa no wish do que a minha vó, Quatro dólares esse relógio, gente, Quatro dólares, Nada, Gente, a minha vó, Se depender a casa dela, Foi feito de compras no wish, Sinceramente, E eu acho incrível, Que as compras dela não demoram tanto tempo pra chegar, É assim, ó, Tá na casa da minha vó, Incrível, Ela deve ser patrocinada, Porque manda de avião, Só pode, Ai, mas eu tinha que falar um negócio, Vim aqui pra isso, Que é o seguinte, Vou trocar de roupa, Então, Do, Ai, deixa eu ver uma polaridade bonita, né, Pra me favorecer, Ó, Um, Dois, Três e, Ok, Só tô com a blusenta de shorts, Pijama, Que depois eu vou colocar o meu short de academia, Que tá lá embaixo, Eu não vou descer pra pegar, Hum, E agora, Eu só vou pegar um cotonete, E vou dar uma limpada aqui no meu rímel, Que eu tenho pavor de rímel, Que fica aqui, ó, Porque como o meu olho é claro, Eu pareço um zumbi, Quando tem esses negócios assim, Sério, Eu não gosto, Então, Eu tenho que tirar lá, Ok, E agora estou indo almoçar, Belilhas, Já mostro pra vocês o meu almoço, Foi, gente, Eu almocei, Agora eu vou ter que editar um vídeo, Porque assim, Eu já tô a, Sábado, Eu postei sábado o vídeo, Domingo, Segunda, Terça, Assim, Vai fazer quatro dias que eu não postei vídeo aqui nesse canal maravilhoso, Então eu vou ter que editar o vídeo da minha formatura assim, ó, Pra postar já logo agora, Lá pela 1h30, Tá aí no canal o vídeo da minha formatura, Tem que tá assim, ó, entendeu? Oi, gente, Agora eu tô aqui, ó, No vídeo, Que vai sair já 3h30, Deu um probleminha, Como sempre, Pra postar esse negócio, O YouTube zoa com a minha cara, E as quatro horas eu tenho que estar na minha vó, Quatro horas, E eu ainda tenho que tomar banho, E, Eu tenho que fazer isso aqui rápido, E tenho que ir ainda no mercadinho pro meu vó, Não sei como, Meu Deus, Gente, O vídeo foi, Só que acabou, Que deu um probleminha, Porque ele teve música, E acabou que eu fiquei sem moneys nesse vídeo, Então vai lá, Dá uma mãozinha pra mim, Tá? Eu fiquei sem moneys, Então tá aqui nos cards, Não, Aqui nos cards do vídeo, E eu tô assim, ó, Falta 10 minutos pras quatro, 10 minutos pras quatro, Eu tô aqui, ó, Tomando banho, Eu ainda vou ter que lavar o cabelo, Deus do céu, Ok, Gente, Tomei banho, Lavei o cabelo, Saiu em cinco minutos, Marcele, Como? I don't know, I don't care, Ok? I am really fast, Peraí, Aquelas aqui do lado, Começam lá em inglês, Mas, Assim, Eu lembrei que a minha mãe, Eu não consegui estender as roupas, Que a minha mãe, Que eu botei pra lavar depois, Lembra? E minha mãe pediu pra passar o aspirador, Naquela parte do sofá, Também lembrei só agora, Vou fazer isso rapidinho, Eu já tô atrasada pra minha avó, Falei que eu ia me atrasar pra ela, A gente vai confeitar doces de Natal, Ai meu Deus, E eu vou pra minha colega, Então, Por isso que eu tive que já tomar banho, E esses trecos, Ok, Tô indo, Tô indo pra minha avó do Ux, Vou dar esse apelido pra minha avó, A avó do Ux, E eu tô gravando escondido, E escondendo o meu celular, Que eu morro de medo de alguém me assaltar, Nesse meio caminho, Ó pessoal, Minha avó já tá fazendo, Dá oi, Vá, Oi, Tudo bom pessoal? Ó, Tem esse daqui pronto, Eu já decorar isso? Não, Já decorar esses? Tem que esperar mais, Porque ele tá morno, Morno? Ah, Ele tá, Por que tem que esperar? É que daí eu tenho que ajeitar o chantilly ali, Né? A gente já, Decorre o chantilly e tudo, E botar nos saquinhos, Ok, E talinhos, Que bonitinho, Tu comprou onde essas forminhas? Nossa ali, Acho que foi em 99 na praia, Jurava que tu ia falar uix, Mas ali eu já tenho, Não é do tempo, Ah tá, Não é do tempo do uix? Não, Uix é novidade, Ah tá bom, Ok, Vamos tingir, Como é o nome disso? Glacê, Né? Glacê, Glacê real, Glacê real de verde, Tá três gotas, E vou misturar, Segura pra mim, Vamos ver, Ai, Estreca durinho, Ok, Olha, Olha nossos colores, Temos só três mesmo, E, Vamos decorar, A gente vai começar pelo coração, E é isso, Eu vou mostrando um pouquinho só, Olha nossa tentativa falha, De fazer esses biscoitos, Hã? Deu muito ruim os biscoitinhos, Por quê? Rasgou os sacos, A vó é bem delicada, Né? A vó rasgou todos, Mentira, Vermelho que tá comigo aqui não, Mas tá bem lindo, Tá? Ó, Mostra a tua árvore, Cadê aquela outra árvore? Ah, Ficou bonitinho, Único, Ui, Ainda tá quente, Ai, Tá quente, Dá o vermelho de lá, Pra esfeitar aqui, Ah, Tá, Não estoura, Quero comer, Olha, Eu fiz essa de degradê, Acabei com essa coberturinha, Um de agosto, Ó, Só fica ali, Pra ir em frente, Gente, Tô saindo agora da minha vó, Pra ir na minha colega, Eu vou levar uma bolacha comigo, Eu vou guardar o celular na bolsa agora, Boa, Bruna, Ai, Oeto, Cadê a claridade? Cadê a claridade? Era pra ter, Young, That, Que maravilha, Ah, Tá melhorando, Ok, Estamos aqui, E eu tô aqui com a minha comida, Todas elas com hoverboard, E eu com a minha pipoca, Mas também, E como é que você fala? Hoverboard? Hoverboard é o teu pé, É mesmo, É mesmo, É para, A gente se separa, E daí a gente faz, Tá gravando, Eu tô, Eu fui dar vergonha, Pra um pai, A gente fez uma dancinha, Daí depois, A Luís ensinando a coreografia da dança, Odeu, Para, 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 Sério, Seus pequenos, Não tá dando pra te ver, Ai meu Deus, Aê, Agora foi, Agora, Agora pegou a iluminação, Da noite noturna, Pessoal, Quem? Ai, Não queria parar, E aí pessoal, Ai, A gente tava dançando no parcão, É, Bem vergonha, Leia, Depois a gente vai gravar de novo, A gente tá indo comer, Amém? Vai ser pizza, A gente escondeu o nosso colega no parcão, É, Ele não viu, Então, E ele nem olha meus vídeos, Graças a Deus, Olha só a pizza, Não quero mostrar a marca, Calma aí, Mentira, Já mostrou, Essa é a doce, Tem muito M&M's, E as outras, Oh meu Deus, Que delícia, E a outra é a, Ai, Depois eu mostro, Essa foto é boa, Mas olha as pizzas doces, Agora, E tem esses docinhos, Eu fiquei numa foto, Peraí, Ai, Eu tenho que deixar essa foto, Pra mostrar, Olha, Cai tudo o M&M, Meu Deus, Mostra os unicórnios, Boa noite unicórnios, Olha essa cara, Mini da Bruna, Não, A Bruna ficou com uma papada, Tipo, Bem em voz, Sabe, Ai, Eu, Eu, E tu, E tu, Tu também, Eu também, Eu tô falando de mim, Mas eu também, Eu tô falando de mim, De ti, É o que? Ter dinheiro igual eu tenho fome, E é isso aí que acabou, Pessoal, Comemos agora, Tá, Nem dá pra perceber, Mas tipo, Eu não, Eu não entro em nada, Garanto que é meu agora, E a Luísa, Pegou todas as fotos, Que a gente tem na formatura, As mais zoadas, Tá fazendo figurinha, Ai, A Luísa não presta, Preço sim, Também não, Ninguém falou nada, Ixi, Eu tô gostada, Porque a Marcia tomou um gole do refri dela, Sim, Você podia levantar a bunda e pegar outro pra ti, Não, Ai, Era um gole, Eu não ia servir por um gole, Tu tomou mais água depois, Porque eu tava muito doce, Esse negócio, Tá, Gente, É isso aí, Tá, Tá bem de boas aqui, Então, Gente, Esse foi o vlog, Espero que vocês tenham gostado, Deixem o meu like, Eu como sempre esqueci já, Assim, Faz quase uma semana que eu gravei esse vídeo, Mas tudo sob controle, Ok, Meus anjos, E caso tu queira beijo no próximo vídeo, Vai nessa foto aqui do meu Insta, E comenta, Férias, E eu mando beijo pras três primeiras, E do vídeo passado, São essas, Beijo, Te amo, Tchau,